Este Flos News tem o patrocínio da TAP Portugal. Luís Félix, uma nova empresa de transportes nasceu em Newark, fala português. O objetivo é prestar um serviço à comunidade portuguesa, não é? Sim, correto. A qualidade vai ser de, primeiro, todos os funcionários vão falar a língua portuguesa, de início, e vão falar o espanhol e o inglês. E os funcionários vão ser 100% portugueses, brasileiros, todos oficialmente falando a língua de Camões, a língua portuguesa. E as pessoas que vão trabalhar dentro da central de despes vão saber as três línguas também. Como é que se chama a empresa? Porto Fénix. Porto Fénix, não é? Porto Fénix, sim. Porto Fénix porque é em honra da nossa nação portuguesa e por todos os portugueses que estão aqui imigrantes na comunidade. Portanto, os transportes é para aeroportos, não é? Sim, para aeroportos e local também. Vai ser servido a comunidade em geral, todas as comunidades, mas de preferência, de maneira de dizer, ninguém é de preferência, mas como é a língua oficial, é portuguesa, vai trabalhar muito com os brasileiros, com os portugueses, com todo o orgulho de servir a comunidade. Portanto, estamos a falar em transporte para aeroportos, estamos a falar para molos, para assuntos comerciais, para outras locações, Nova Iorque, casinos, etc. Sim, sim, isso, correto. E os carros são bons? Os carros são novos, 2012 para cima, automáticos, vans, minivan, carros normais, para fazer o local de serviço. Os carros de serviço. Isso mesmo, é. E é o serviço mais completo para servir o cliente, levá-lo ao aeroporto e ao mesmo tempo que vai ao aeroporto vai ser colocado a opção de fazer um apontamento que quando chegar de férias, depois de um ano de muito trabalho, vai chegar e vai ter a oportunidade de ter o carro em seu dispor quando voltei para trás, à sua espera. Qual é o telefone, o contato? 862-215-0454 Está feito o convite. Ok, obrigado. Este Flash News teve o patrocínio da TAP Portugal.